Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o capítulo 35 de Isaías. Verso 1. O deserto vai se transformar no jardim. Tudo voltará a ser como Deus havia planejado. Versos 3 e 4. A missão da igreja, enquanto Cristo não vem, é fortalecer os cansados, firmar os vacilantes, falar aos desanimados. Cumpramos essa missão. A mensagem que devemos proclamar é seu Deus virá para salvá-los. Não há mensagem mais importante e preciosa do que essa. Versos 5 e 6. Cegos, surdos, coxos, mudos não mais existirão. Aquele será o grande dia da cura. Verso 8. Temos trilhado o caminho da santidade. Por onde temos andado? O único caminho seguro é o da santidade. Verso 9. Não mais haverá animais e humanos ferozes no lar que Deus está nos preparando. Todos viverão em paz e harmonia. Versos 9 e 8 também. Antes de trilhar o caminho da santidade, precisamos ser redimidos. Justificação e santificação, mais uma vez, na ordem certa. E verso 10. Os resgatados pelo Senhor entrarão em Sião. Haverá alegria eterna e Deus enxugará toda a lágrima. Que capítulo maravilhoso, recheado de promessas maravilhosas. Criamos nisso. Vivamos. Felizes por saber que essas promessas nos pertencem. E nos apeguemos firmemente a Cristo, ao nosso Deus, para que essas promessas sejam realmente uma realidade em nossa vida desde já. Eu sou o pastor Michelson Borges. Desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.